Oi! Oi, Sarah! Falou de fogo, olha quem chega aí, a tocha. Vocês não sabem o que eu ganhei. Ah, tu não vai falar que ganhou um filho. Pelo amor de Deus, eu me bastei... Pensei que a chubaqueira fosse ser uma ficada, veio uma facada. A sorte que agora eu coloquei ela na creche, ela tá fazendo formas de ométricos e triângulos. Ai, mãe, pelo amor de Deus, para de reclamar. Ganhei um presente carésimo de um boy que eu tô ficando. Ah, ficando. É, tô ficando. Deu match. Ah, é match, 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 match. Match, match, todos os dias, né? Deixa eu ver esse presente, dá licença. Pega com carinho, hein? Meu Deus, gente, que linda! Olha! Que bonitinho! Tem o cor de baixo. Nossa! Olha, ficaria linda em mim. Não. É da marca que eu trabalho. Olha, Sarah! Aqui, ó, jeans feito à mão. Por favor, me empresta essa calça, Sarah, só uma vez. É? Cara, se eu colocar uma calça dessa, eu vou parecer a Jerry Beach esfriando a passarela. Amor, é só uma calça jeans, não é uma lâmpada mágica, não. Ah, falou de lâmpada mágica, tu não entende, né? Falar da tua irmã, porque... Ah, vive se esfregando com gêmeos. É verdade. Querida, não é gêmeos. É gêmeo da lâmpada. Não, no caso, seu irmão é gêmeo, sim. Ele se esfrega no Ricardo Richardson. Aqui, os eletricistas. O quê? Filho da Edilus e da Edilema? Aham. O irmão da coisa com o menino. Com o Ronivaldo? Com o Ronivaldo com o Ronivaldo. Ah, não é não? É, aqui, ó. Não entende o assunto completamente, porque eu não esqueci disso, não. Quero saber qual o preço dessa calça. Ela é meio artesanal, né? Tem um trabalho artesanal. No mercado, ela tá mais ou menos... Papo de mil reais. Quê? Mil reais? Gente, mas mamãe não pede, pô. Olha aí. Calma. Mirso! Oi, amor. Mirso, vem cá me ajudar, bicho. Que que aconteceu? Pelo amor de Deus. Quem, Sarah? Oi? Um, três. Um, dois, três. Olha aí. Ei, pavor, pavor. Calma, calma. Nossa, assusta dois. Meu Deus. Olha aqui. Ai, mãe, coitada. Agora que eu acordei do sonho. Porque eu tive um sonho... Eu não sei se é real, mas eu tive um sonho que a calça era mil real, que eu desmaiava, isso tudo aconteceu. Não, não. Acabou de acontecer. Meu Deus do céu. Eu vou... Eu já... Olha... Como é que eles são cretinos? Essa fábrica que eu tô costurando, eu costuro trinta peças pra eles. Trinta. E eles nem pagam nem o valor de metade de uma. Gente, mas que absurdo, né? Eu vou atrás das leis trabalhistas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou costurar umas trinta e sete calças. Eu vou pegar as sete calças que sobrar. E eu vou faturar em cima disso. Jesus. Eu não vou dar mole pra eles. Não. Eu vou faturar. É porque eu sou boy de cálculo. É, só se for cálculo renal, né, mãe? Que de vez em quando tem uma pedra aí. Olha o pedregulho que eu pari. Ai. Ah, dona Graça. Não fica assim não, viu, Brit? Você é uma pedra bruta. Mas eu vou lembrar você tanto que eu vou te lapidar. Você vai virar um diamante. Vai acabar a tua língua, né? Tem que virar diamante, essa porra. Eu vou conseguir. Eu vou fazer tudo numa fábrica. Vai ser passo a passo. Vai ser justinho por tintinho. Mãe, não fica contando suas histórias na frente do Wilson, não, amor. Você não é da família, não. Vai. Agora que eu me lembrei. É. Tá? Você já viu só o porra? Não, não, não. Ô, Wilson, vai pro banheiro. Quer teu lugar. Mãe? Oi! Ai! Caraca! Não, mas tá bem limite. Olha aqui. É, eu vou dar... Só um chuchinho que eu vou falar um negócio pra tu rir mais antes. Se você for trazer virso aqui na hora de almoço, me traga com frango assado. Essa é a pior posição no mercado imobiliário, sabia? Só pensa nisso, né? O quê? Só pensa a sacanagem, né? Com quem tu aprendeu isso? Com quem? Eu vou ali na Praia da Barra, pegar um sol. Na praia? Na Barra? Você vai voltar aqui pra Barra da Calça. Vai costurar todo mundo costurando comigo. Não, não vou não, mãe. Todo mundo! Não vou não. É isso que eu fico irritado quando me malcria. Todo mundo costurando comigo. Quem não costurar vai tomar uma agulhada no ânus. Vai costurar. Fica quieto assim. Tá? Porque minhas varizas já tão aqui, ó. Ó a variza aqui, ó. Mãe, o correto é varizê. É variza do bonde da... Pesadão. Ó, 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 ó.